Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Zuzu, eu gostaria que você fizesse essa apresentação. Afinal de contas, temos dois gênios do humor aqui nesse programa. Graças a Deus. É verdade, nós temos um lançamento aqui. Rappers aqui, Possa, MC Couto, estão lançando o single. Você poderia estar transando agora. Recebam com aplauso aqui, nossa atração internacional. Aê! Grandes nomes aqui. Yo, yo, yo. Game game, bro. Game game, bro. Que honra. Moca gang. Não é assim. Moca gang. Ó. Moca gang. Moca gang. Vocês são muito respeitados no cenário do hip hop. É um estilo que vocês têm. É o trap. Como é que for? É o trap. É o trap, tá ligado. O que é o trap? Pra quem não conhece. Bom, a diferença do trap e do rap são duas. A batida, principalmente, entendeu? A batida do rap é tu, tá. E a do trap é tu, 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 pá. É, a Copa de Washington que faz. A história, tá ligado, já muda muito. E a temática. O rap fala da crítica social, fala de como tá a vida. E o trap a gente fala mais de arma, de putaria e de droga pra criança, tá ligado? Sim. Obrigada. A criançada hoje em dia tá quente. E esse que vocês vão lançar é um trap. É um trap. É um trap. Um trap romântico. Um trap romântico. Um trap romântico, tá ligado? É, eu queria fazer essa correção aqui, porque ele falou... Primeiro deixa eu tirar aqui meu óculos e mostrar pra mim. Ele é de vó. Ele é de vó. Boa, amor só de vó. É, que tem um detalhe nisso tudo, que é o seguinte. É, o trap é também um estilo muito emotivo. E é o que me atraiu entrar nesse estilo também, né? Porque eu sou um cara muito emotivo e emocionado. Sensível. E é, vamos dizer assim, é o emo do rap. Hoje em dia é o trap. Quais são as variações do trap? Tem o trap universitário, o trap romântico, o trap... Langista mesmo, que é isso aí, criançada de 14 a 17 anos que usa muito lança perfume. Tá ligado? Xarope, xarope. Essa é a criançada principal, acho que morre com 21. Antes no rock, os caras morreram com 27. 27. Tá ligado, então. 27, vários. Isso é coisa de velho. Hoje em dia morre com 21, com 20. É tiro na cara e overdose. 12 anos com uma tatuagem na face. Isso aí, mano. Isso aí. Tatuou a Peppa Pig aqui, o bagulho da Peppa Pig. E como que foi, Morelo? Como que você conheceu o Boça e falou assim, pô, vou chamar esse cara pra fazer um feat? Mano, o Boça sempre foi uma inspiração pra mim no sentido de cabacice total, tá ligado? Assim eu via o jeito que ele encarava a vida, sempre como um puto otário, e eu me identificava muito com esse papo. Mandei o radinho, e aí, mané, qual que é do bagulho? Na hora ele topou, eu falei, não tem cachê, então é nóis. Fomos juntos, fala aí, Boça. Vou jogar mais nada de quando for me emojiar. Não, mas você é mó otário, você é mó otário. Liga, todo mundo zoa, né? Eu sou, na verdade, pode falar otário, mas eu acho que eu sou mais, é cabreiro. Pode chegar aqui na mão? A câmera tá engessada, não consegue chegar aqui? Não, chegou lá, 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 lá. Tá lá, tá nos outros. Cabreiro, é isso aí. Eu sou, na verdade, é cabreiro. Tenho minhas dificuldades aí, inclusive, essa nossa música fala um pouco delas, né? Dessas minhas dificuldades, principalmente agora nesse mundo digital, que são os namoros, né? Os relacionamentos, né? Essa música fala um pouco dessa minha dificuldade, de ser um cara cabreiro dos relacionamentos. Letra sua. Letra minha e M.C.O. Parceria. Parceria, um feat, né? Muito lindo. Como dizem hoje em dia. E tá no YouTube, é um clipe? Amanhã. 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 O meu canal e em todas as plataformas digitais também, amanhã, essa grande canção aí. Muito linda, Emílio, muito linda. E, na verdade, a música, hoje é meia-noite, já vai estar nas plataformas digitais. Hoje é meia-noite do YouTube? Entra nas plataformas digitais, vai estar no meu lar, Murilo Couto, vocês botam lá, vai estar a música. E amanhã, de tarde, eu acho, não sei que hora que é, é o clipe. As 11h. As 11h. As 11h da manhã. Esse horáriozinho bom, né, mano? É o certo. Pô, eu queria ver. Não tem um pedacinho? Tem um trecho aí. Tem um trechinho. Tem um trecho aí, mandamos aí. Não derruba, Adelar. Nunca nem assisti. Ah. Boca Game. Trepioca. Emicoto. É nóis. Conexão. São Paulo-Belém. Pode crer. Tipo uma tapipizza, né? Uma tapioca de pizza. Marese era antiga. E nenhuma Marese me deu. Só tem uma coisa a pensar. Puta mundo injusto, meu. Puta mundo injusto, meu. Quero ser o seu Romeu. Quando eu te vi, minha perna até tremeu. Puta mundo injusto, meu. Porque eu sou um gala seca. Mas eu sou um cara sapeca. Sempre ando sem cueca. Bicho solto sem cueca. Perguntei onde cê mora? Você disse que era longe. Perguntei seu hidratante. Você disse que é monange. Eu falei uma outra coisa. Acho que cê não gostou. Eu tentei logo apagar. Mas meu ato se perguntou. Apagar pra todos ou apagar pra mim? Eu apaguei pra mim. Foi aí que eu me fudi. Marquês, o que é verbo? Você não percebe? Que aí você me fode, parceiro. Eu apaguei pra mim. E ela leu tudinho. Eu me constrangi. Só porque eu escrevi. Você pedia tá transando agora. 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 É, muito bom. Super produção, galera. Muito bom. Parque do Povo, foi em São Paulo, onde foi grave? Pô, me surpreendeu, me surpreendeu. Por quê? Que eu... Puta mundo injusto. Meu. Puta mundo injusto meu. E é uma verdade. Não é injusto demais? O mundo é de uma injustiça... Não é? Nas minhas crenças, eu acredito muito que o mundo, na verdade, é provação, sabe, meu? É um local de provação. A gente vem aqui pra sofrer com alguns momentos, assim, de felicidades, mas bem escassos, né? Boa. E, no meu caso, eu falo bastante isso do meu caso com as mulheres mesmo, sabe? Que eu tô já há dois anos no Tinder e, até hoje, nenhum match eu recebi. Então, eu falo um pouco disso. O Murilo também fala um pouco dessa dificuldade dele com o WhatsApp, né? É, então... É, às vezes a gente manda mensagem pra mina, se arrepende, entendeu? Falei, aí, você quer transar? Se você transar comigo, eu marco teu arroba no meu Insta. Falei pra mina uma vez. E logo me arrependi, foi maneiro, entendeu? Fui tentar apagar, apaguei só pra mim, ela ficou lendo, eu não sabia que ela tinha lido, foi aquela tristeza, tá ligado? Mas o mundo é injusto, Emílio. A gente tem que botar o dedo na ferida. Sim, eu senti ali. Eu senti. Não, e no mundo do rap é muito complicado, tá ligado? É isso mesmo. Porque tem gente que fala que não existe o racismo reverso. Muita gente... Exatamente. Queria fazer uma pergunta aqui, por exemplo. Eu acho, eu senti... Por favor, pode colocar de novo. Ali, Emílio. Por gentileza. Sempre ando sem cueca. Bicho solto sem cueca. Perguntei onde você mora, você disse que era lanche. Perguntei se é o hidratante, você disse... Que é Monange. Monange. O hidratante dela é Monange, quem ia dizer? Quem? Que referência, inclusive. Então, pode até pensar que é a Tonia Carreira. Colocar o dedo na ferida. É isso aí, ó. Racismo reverso existe e eu vivo isso na pele diariamente, tá ligado? Eu sinto racismo na pele diariamente. Esse dia eu tava dirigindo no meu golfe, tá ligado? Carro de ladrão. Não é isso? Sim. Porra, carro de ladrão. Eu tava dirigindo lá, a polícia me viu. Já mandou eu tirar a cabeça pra fora com duas armas na minha cabeça. É sério, Emílio? Não tô brincando, não. Tava andando ali no centro, ali perto da Cracolândia. Muito prostíbulo com travesti, top. E aí ele já apontou a arma pra mim. Falou, sai do carro. Eu já saí assim com o maior medo. Muito medo, muito medo. Me botou assim, abriu minhas pernas, começou a me revistar. Graças a Deus eu não tinha nada ali. Só no porta-luva. E aí ele me botou ali de lado e começou a me perguntar, se tem droga? E eu falei, não. Mas eu não tinha nenhuma certeza da minha resposta naquela hora, entendeu? E ele perguntou, você tem habilitação? Isso é tudo real, Mãe Mílio. Tudo real. Tudo, você imagina? Dei minha habilitação pra ele, vencida em 2012. Tá ligado? Ele falou, isso aqui venceu em 2012. Estamos em 2020. Falei, é, truta. Bagulho é doido. Eu aprendi em 2012, eu não esqueci nunca mais. Eu tô dirigindo ainda. E ele achou droga, achou a habilitação errada e me deixou ir embora. E aí? E aí? Cadê o racismo? Cadê? Me tratou como? Me tratou como um branco, entendeu? E eu saí liberado. Eu queria ser preso, eu queria tomar porrada, eu queria ter aquelas fotinhas assim pra botar na capa do meu disco e até hoje eu não tomei uma porrada no PM, por mais que eu busque e faça jus a... Tem problema, que a partir de hoje... Eu deixo aqui minha crítica ao PM. E aí? Na próxima vez me espanca, quebra meu dente e faz essas paradas aí que vocês fazem. Puta mundo injusto meu. É isso mesmo. Nube 2. Eu vou fazer um break agora. Depois quero fazer a pergunta aqui. Mano Brown? É isso aí. Você tá impossível. Eu acho importante nesse momento, porque muita gente não percebe onde nós chegamos. Sensibilidade. Colocar o dedo na ferida com trap. Isso aí. Trap, trap. O trap. O trap melódico. Eu aprendi hoje o que é trap. Por favor, aumenta um pouquinho mais. Amanhã estará no Deezer, amanhã estará em todas as plataformas. Olha lá, o que deu? Isso é trap. Isso é trap. Isso é trap. Moca. Ô mãe. Bota a trap. É nóis. Isso é trap. Eu não sabia. Eu aprendi tipo isso. Trap. Não é K-pop. Não é K-pop. Não é modinha. Não é modinha. Não é K-pop. Não, não, não. Não é coreano. Não, não. É trap. É o dedo na ferida. Coreano da onde? Coreano da China, do Japão, a gente não respeita não. Independente da ferida. Depois do break, se você quiser saber mais sobre o trap, só perguntar para os nossos convidados de hoje, colocando o dedo na ferida da sociedade. A sociedade precisa conhecer. É isso aí. Aqui está o trabalho. Boa vida e doendo. É só ele me conto, porra. Porra, vamos acabar com o socialismo, porra. Porra. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Panflix para todo o Brasil. Temos pessoas fantásticas hoje, está aqui o Murilão, o Murilo Couto, o Felipe Fagondes aqui, estão aqui lançando um projeto novo. Amanhã, às 11 da manhã, está o clipe no YouToba, você pode baixar lá e também vai estar no Deezer, nas plataformas digitais. Susu, você que é um rapaz muito lindo. Obrigado, querido. Um rapaz muito jovial, um pouco velho, mas 37, força uma juventude, né? Ele se adapta bem. Assim, eu, Celso Zucatelli... É, você se adapta bem. Eu me adapto. A qualquer ambiente. Você também, né, Emílio? Eu não, Bíblia. Ah, você usa baby look, camisetas... Não uso nada. Baby look, eu já vi. É do Emílio, é dos meus filhos. Eu vou contar uma história que, na verdade, quem vai me ajudar é o Mano Brown, que é sensacional. Não sabia do encontro, né, Brown? Queria que o Moreno contasse essa história aí. Teve uma vez que o Morgado levou ele no show nosso lá em Caieiras. Conta a historinha aí que aconteceu aí, que você veio trocar a ideia comigo aí. Sempre que... É, ser do rap, tá ligado, né? Só que eu sou mais do trap e o Mano Brown é do rap mesmo. Falei com o Morgado, Morgado, me leva num show aí. Ele falou, vamos em Caieiras. Foi, Caieiras, foi da hora. Falei lá, eu tenho medo de tomar tiro e tal. Que isso? Não tem esses aqui de playboy? Racionais de playboy? Tem Racionais na balada do Mion? Queria ir lá na balada do Mion. Esse rola, tá ligado? Não, vamos em Caieiras. Aí eu tô ouvindo o Racionais com o bebidinho que pisca, nada a ver, tá ligado? A vida é dura. Beleza, fomos lá pra Caieiras e tal. Quatro horas até chegar lá, eu tentando decorar as letras. Muita letra. Fala muito. Que difícil. Fala muito. Não tem um nananá pra nós cantar juntos, tá ligado? Um pagode. O cara não repetiu uma palavra, oito páginas de letra, eu falei, maconheira não decora. Mas beleza, vambora. E eu fui só pegando o tom, eu como, nananá, nananá, nananá. Vou ensaiar, vou ensaiar. Cheguei lá, a galera já começou a me olhar esquisito, eu botei o capuz aqui e ficava só no nananá, 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 nananá. E aí, beleza. Ok, vimos o show inteiro, o Morro Guardo falou, ai Murilo, vamos lá tirar foto com ele, que ele é meu amigo, grande amigo meu. Não, valeu, valeu. Ele é o melhor amigo. Lino Cris, Lino Cris é nóis. É, ele fala, não. Lino Cris é nosso brother. Melhor brother. A gente vai no pio lá. Lino Cris é brother nosso. Fala com nós. É, morgado gordo ainda. É, morgado gordo. Bodizio de coxinha. Bota uma puta moral. Puta baleia atrás da avó. Tá ligado? Lino Cris, tamo junto aí. Respeita quem é do morro, imagina o próprio morro. Pode entrar, tá ligado? Entra aí, aí... Imagina o morro. Entramos lá, quer dizer, só o morgado entrou. Aí foi lá, tirou foto, fez aquela palhaçada toda, fingiu que era amigo. E aí... E aí... Rodinho de coxinha Esse cara derrou E ele falando, ó mano, tem que tirar foto com o Mano Brown Vai lá, vai lá com o Mano Brown Tira uma foto com o Mano Brown E você tava como? E eu, sei lá, eu tô meio branco hoje Ele pode não gostar muito Então é melhor ficar aqui Ele falou, não, vai lá, vai lá, vai lá E aí beleza, a gente ficou posicionado bem na frente da van Igual fã mesmo de K-pop, igual fã de Justin Bieber Na frente da van esperando uma fotinha Aí o Mano Brown tava vindo e o Morgado gritou Pra todo mundo ouvir assim, ó Aí o Mano Brown tá aqui, ó, Murilo do The Noite Aqui, ó, do SBT, ó Do The Noite, bem aqui, ó Amigo do Gentile, tá ligado? E eu assim com aquela cara de merda O Mano Brown só me olhou e falou assim É nóis E entrou na van, cagou Foi embora, nunca mais vi ele E toda, todo Caieiras ficou me zoando Aí é Mionzinho, otário Ah, você é um bosta Mas você fala isso, mas vale lembrar O Elhão, o Ed Rock, te tratou mó bem lá O Periclão tá impossível Ele nunca se queimar Ele nunca se queimar Porque não, sério, porque os caras foram com firmeza contigo lá O Ed Rock, a galera é muito boa O Morgado chegou aqui na rádio e falou O Brown é um puta estrela Vou pegar ele na porrada Falou, falou Ele é falso, ele faz aquela capa só na televisão Falou, vamos arrumar Liga câmera e do personagem Falou Personagem Falou Falou aqui pra mim Imagina a cena Chamou de trouxa É nóis Só saiu e eu com aquela cara de bosta No meio de todo mundo E a galera zoou Veja, todo mundo tirou foto com o Mano Brown ali da van Todo mundo Só, eu fui o único que não tirei Fica aquela cara de merda Mas é muito marido É, mas pode colar que é nóis, mano A próxima você tira, firmeza? É nóis, tamo junto Obrigado Quero fazer uma pergunta pra vocês É primeiro Pro M. Couto, né? Essa treta Tem treta do rap e do trap E pro Bossa Se a Valurdes é uma fonte de inspiração Com certeza A Valurdes sempre será uma fonte de inspiração Inclusive eu tô fazendo Uma puta campanha Isso agora é sério Legal Agora é sério É uma coisa assim Que é Pra ajudar, né? Com intuito social, né? Tô fazendo a campanha E tem várias campanhas Vocês sabem Nas redes sociais E essa é muito importante É a Jú de Valurdes Ela tá com panariço Panariço Pra quem não sabe É a inflamação na cutícula Do dedão do pé Ela tá prestes a perder o dedão do pé E eu precisava aí Dessa ajuda aí de vocês Nessa campanha Pra essa cirurgia E ela sim Aprova a minha vinda no trap Ela acha às vezes Meio cabreiro Por conta dessa questão De palavrões Drogas Corta o meu pescoço Mas não falo quem é E... Mas eu tento me manter Lúcido E sóbrio Sempre Porque minha música E minha rima Ela depende disso E depende desse Esforço Na minha consciência total Sem drogas E sem nada Pra me alterar Somos todos Valurdes Sim A gente fez até um jingle Para essa campanha Por favor Se vocês me permitem Aqui Vamos lá Yeah 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 Oh Yo Yo Aham Valurdes Aham Yo Valurdes Valurdes Yeah Espero que você não mude Yo Yo Essa é a situação Valurdes Valurdes Eu vou salvar o seu dedão Yo Yo Anacito no dedão Sobem o dedão da Valurdes Yo Salvem o dedão da minha avó Um dedão bem maneiro Não deixe esse pé só Salve o dedão da minha avó Esse é o melhor dedão que eu já fiz Não deixe o pé só Panarisso Panarisso Eu gosto da audiência Que eles não entendem A carinha deles É pra gente Era pra ser engraçado O que que é isso? Deixa eu falar a verdade É pra nós Isso que é o mais legal É isso Eu amo Eu amo que a audiência Eles não entendem Eles falam Será que isso é sério? O que que é isso afinal? Mas isso é o carinho do Dr. Silva Esse carinho da população Galera Tem um cara tocando bateria Desistindo É o Igor Cavaleira O cara mexendo nos próprios mamilos Tem, tem, tem É uma turma É uma turma ali Tanto quanto Mais honra Carreta Furacão Tem um ali usando droga Tem, tem É óbvio que tem Às vezes tem uns caras Jesus Jesus de Floripa Pandemia A galera tá perdida Pandemia Muito bem Muito bem Você tem Porra morgada Essa do mano É, mas é Coitado Eu fiquei Fiquei constrangido Vem comigo que ele é meu amigo Não, não falei isso Não, e uma coisa que procuro Que eu ia perguntar Pro cara Que é a falta de uma infância pobre Né, o Amy Couto Como que vocês lidaram com isso? Meu caso também, viu? Também? Porque não é fácil Isso é muito difícil Pra quem quer fazer rap Sabe? Criado em carpete Sobe pipa no ventilador Descascava a tangerina com faca Isso tudo atrapalha Nessa desenvoltura do rap Então por isso eu faço Uns laboratórios De vez em quando Vou até a Cracolândia Vou com roupa bem Ostentadora mesmo E acabo sendo roubado E fico até às vezes Uns dias fingindo Fingindo que tô fumando Crac lá Pra me inteirar melhor Da bandidagem Entendeu? Você faz toda parte Desse laboratório É, mano É sério, meu Juro Se fuma um Crac Só pra seguir Não, eu coloco aquele Gengibre cristal Não é, não é Que fica bem parecido Sabe? Na latinha E no Guaravita É um Guaravita Porque a infância É importante ter a infância pobre Dura Infância dura Infância é difícil Difícil Quando você é rico, mano Ninguém te respeita, tá ligado? A sua cara já é de otário É de quem não passou Nenhum problema na vida Eu reclamo até hoje É uma merda, né? Ninguém sabe da dificuldade que vocês passaram Ninguém sabe do que é se criado a leite com pera Ovo maltino Docinhos caramelados da geladeira Todo dia Todo dia meu pai vinha, olhava no meu olho e falava Eu te amo, meu filho Todo dia ele beijava a minha testa Falava Você é a melhor criança que eu já vi Todo dia ele falava Vai dormir bem Fica tranquilo Tem mais jantinha pra você Amanhã você não precisa ir pra aula não Que você tá um pouco cansadinho, meu filho E eu falava, pai, bate na minha cara, porra Dá uma facada na minha mãe, pai Porra, come minha prima Faz alguma parada aí Eu tô crescendo vazio, parceiro Eu tô crescendo vazio Do que eu vou falar nas minhas letras, filha da... Porra, me botou pra morar num condomínio fechado, Emílio Tu acredita, num condomínio fechado Tinha cancela lá com segurança Com 18 anos ganhou carro 18 anos carro Tá fudido Eu nem pedi Eu nem pedi Golfe Mano, você tá... Eu falei, ó Não me dá viagem Ele me botou na Disney Que filho da puta Dispensado E eu... Meu irmão, quando eu vi o Mickey Me deu tanta raiva Porque eu adoro o Mickey, mano Sério? Levou pra lá? Lá eu, Mickey, Pateta, Pato Donald Todo mundo lá E eu, porra, eu só queria, pai Por quantos anos você foi pra Disney? Sabe que eu queria fome Sabe que eu queria passar fome Entendeu? Reclamar Ai, cadê meu pãozinho Morar no trailer Mas com quantos anos você foi pra Disney? 15 15? Ah, tem gente que foi com 8 Fala que a da quebrada tá de boa, mano Não tem problema Sério? Opa, junto com 8 Fez aula particular de inglês Aula particular de inglês Aula particular de cumom Eu nem sei até hoje o que que é cumom, entendeu? Karate Karate Cumom, mano Meu pai também não sabe o que que é cumom Seu pai não sabe Não sabe Eu falo até em japonês Vai brincar com japonês Japonês é seguro E aí eu fiquei lá com um monte de japonês E não entendia que merda ele fazia Ficava fazendo conta Repetindo Meu parceiro que parava dessa de conta Japonês é seguro Eu tô muito irritado O condomínio fechado tinha segurança armada, porra Segurança armada, amigo Chafer Pra proteger a gente Eu falei proteger do quê? Não tem nenhum perigo aqui Eu ficava triste pelo segurança Que ele tinha uma arma Ele tinha autorização pra matar Mas ele não tinha ninguém pra ele matar Tá ligado? Isso me dava tristeza Eu se fosse segurança Eu ia dar tiro na cara de criança E eu não tô nem a arma E qual a letra? Eu tenho uma autorização e eu vou usar Falar Ai, criança, tá com o pé sujo no parquinho? Ah, é? Você tá com o pé sujo no parquinho? Pá! Tira no pé Quero ver você pisar agora Desgraçado Na brama Correndo com o pé Só avisando pra todas as crianças Que o papai chegou E o pai tá on Já era Boa Existência Sensacional Me perdoa, me perdoa Mensagem É o seguinte Sociedade tem que ouvir isso Isso, exato Às vezes Tem que alertar a sociedade Pra mim São pessoas que eu admiro O Felipe Neto é um cara também Que mete o dedo na ferida Esse cara não foge Não foge Ele chega lá e fala Pra mim, assassinato é crime Ele não foge da briga Pedofilia é errado É, mulher Eu não bato Ele não tá nem aí Ele fala mesmo Fala na cara Fala em doer Que mais ele fala na cara? E o desperdício de Nutella, meu? Imagina Uma banheira lotada de Nutella Um alimento daquele Glorioso, divino E o cara enche uma banheira E depois joga fora Meu, esse cara Esse cara É louco Racismo, ele acha errado Ele não tá nem aí Racismo, ele acha errado Ele acha Ele vai na internet E fala Racismo, eu não aceito Na internet? Mano, no Twitter Todo mundo tá vendo Ele fala assim Corrupção no governo Pra mim, ah, ah Isso Mano, esse moleque é bravo Ele é bravo Ninguém vai calar Trep Trep Tem música pra isso Tem música Tem música? Tem música Tem música Felipe, Felipe, Felipe Neto Yo, yo, yo Você, você, você tá certo Você é o Felipe Neto Felipe Neto Você está sempre certo Yo, yo, yo Yeah Felipe Neto Terrible Dedo na cara da sociedade Lacres Não tem idade Boa Essa se chama Felipe Neto Muito bem Eu acho uma coisa importante Que ele faz, meu É pôr o dedo na cara Desses influenciadores Que somos nós Que estamos aqui Não nos posicionamos A gente não tem coragem Isentões Somos Isentões não, tá ligado? Somos aqui pessoas Que concordam com a ditadura Claro Não é isentão não Isso é muito grave, tá ligado? Isso é muito grave Eu não curto Eu não curto não Felipe Neto é um cara Que eu admiro Parabéns aí, garoto Meu Deus do céu Olha, eu vou dizer uma coisa Pra vocês Eu já virei fã Dessa dupla Maravilhoso Algumas pessoas da audiência Estão dizendo Isso deve ser drogas Não, não, não A gente não usa droga A gente só finge Mas quem escuta Fica chapado Isso Mas é Máximo um keep coolerzinho Marca, não pode falar Você vê que essa marca já foi Tem muito tempo Keep cooler Keep coolerzinho Que tem lá da cerveja Cerveja não Você não dá uma cerveja Muita marca E cigarro da bruxa também De guarda-chuvinho Se bem que tem pessoas aqui Que ficam leitando Não, eu tô tentando Lançar uma droga aí Que é o Lança Perfume Tá ligado? Tô lá no SBT Vou eu com a Jequiti E a gente já lança O perfume maneiro Tá ligado? Ah, eu vou falar real SBT Lança o perfume do Portioli Lança do Portioli Lança do Justin Bieber Lança o perfume da Baísa Lança o perfume da Eliana Mano, SBT tá na frente Das drogas há muito tempo Silvio Santos Papai é bravo É o Silvio do rap Vamos conversar Deixa eu falar sério Pra vocês O Lança Perfume Tá chegando Amanhã Amanhã A música vai estar disponível É essa música Que você ouviu o trechinho Em todas as plataformas digitais O single Você podia estar transando agora Essa que o Reginald Tá colocando aí no fundo E ó Todas as plataformas digitais Amanhã dia 16 E o clipe também No seu canal No meu canal do YouTube Essa música é pra mandar pra Morena Ela vai se apaixonar Muito bem O solo do Murilo Teatro das Artes Isso Vou começar a fazer a partir de novembro Todos os domingos Um solo só sobre o ano de 2020 Mas aqueles de carro ou não? Que guitarra? Não, não só mais carro Graças a Deus Carro Que desgraça Não, não É pra gente mesmo Passando corona pra plateia Esse esquema Tá ligado? Então Pode divulgar de Murilo Ah, pode? Graças a Deus Eu tô constrangido Que eu tô de personagem Não tem personagem Eu só boto óculos Não tem personagem Mas tá da hora Mas tá da hora Eu tava tenso antes de entrar Eu, porra Mas tá da hora É o que? O grupo Pé na Rede Que porra é essa? Em Pé na Rede É meu grupo de stand-up A galera lá de Belém também Toda quinta-feira No Teatro das Artes Presencial a partir de novembro Pô, legal isso Você dá uma força Pessoal Eu achei que você ia esquecer lá Ah, eu tô tentando esquecer Mas a gente tem grupo Eles ficam chamando Ah, é? É, liga Sabe o endereço Dá uma força Mas é complicado Mas os caras são bons demais Tem canal no YouTube E animais selvagens Ah, é E o Instagram Murilo Couto Youtube.com.br E o Felipe Felipe Fagundes O Felipe Fagundes Que é um grande roteirista e ator Escreve pra mim É... E Hermes e Renato Não desmonta o filho da mãe Hermes e Renato O canal Hermes e Renato Se você quer conhecer melhor Esse que tá aqui falando com você Hermes e Renato Oficial No YouTube No YouTube Facebook Em toda a mídia social Vai estar aí presente Hermes e Renato Pra mim é uma honra Estar com o Boça Muito bem É uma honra receber você Sim, é a Boça Sim, é a Boça Sim, é a Boça Sim, é a Boça Hermes e Renato Parece o Sammy de drag Posso falar? Um pouco Às vezes a gente faz um programa diário aqui É muita informação Muita coisa Mas isso me tocou Cara Que maneiro O mundo injusto O mundo injusto O mundo injusto O mundo injusto É muito injusto mesmo E a gente tá aqui Obrigado Obrigado Amanhã 11 da manhã Nas redes sociais Entra lá Você vai ter esse novo trabalho Dessa dupla fantástica Trazendo o trap Não é rap É trap Boa Ai só um tute